Mano, posso fazer uma pergunta de valores? Bora, dale. Qual foi o seu maior faturamento em um mês? Cara, o maior faturamento em um mês foi 700 e... 700 e pouco. Um mês. Caralho! E desse 700 e pouco? 700 e pouco dólares, né? Mesmo com a que eu fiz, né? 700 e pouco. Mas o faturamento, assim, mais rápido, maior que eu tive foi 500 mil em 15 dias. Bacana. 500 mil em 15 dias. Foi muita loucura. Cara, eu acordava de manhã cedo, olhava o celular e já tinha vendido 20 mil. No outro dia, 30 mil. Assim, absurdo. E qual foi o seu ROI desse... Eu trabalho numa margem que fica entre 20% a 22%. Então, cara, vocês vieram provavelmente criativo mil. Ah, faturei 258 mil, 298 mil, não sei o quê. Cara, ali eu botei 60 mil no bolso. Nesse mês. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom, né? Tá ótimo, né? Não, eu falei, tá ótimo. Falei, tá ótimo. Não, mas, cara, é legal. É legal pra caramba. Qual é a pergunta do ano que é melhor pra poder vender? Que essa é uma pergunta muito boa, assim. A melhor época do ano do e-commerce que a gente chama de Q4, que é o último trimestre. O último trimestre. É onde a gente ganha mais dinheiro. Mas tem a ver Black Friday, Natal, essas coisas? É isso aí. É um atrás do outro ali. É um atrás do outro, saca? Então... E as crianças também, né? Nossa, eu vi uma sequência, né? Cara, tudo uma sequência. Então, ali, no e-commerce a gente brinca que a gente paga as contas. No primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quarto, quarto ali, a gente fica rico. Porque... E aí é o que eu digo. Cara, essa época, agora a gente tá em final de julho, é a melhor época pra entrar no e-commerce, pra quem tá aprendendo. Porque vocês começam a se bater agora pra ali no último quarto. se já estarem vendendo alguma coisa e pegar esse embalo. Pegar três mesinhos sofrendo agora e nos últimos três meses... Assim, não é nem sofrendo, tá aprendendo, saca? Porque é melhor tu aprender agora do que tu tentar aprender lá no... lá do último quarto. No olho do furacão. Até porque é a época que tá mais gente investindo dinheiro, colocando dinheiro em anúncios. É, exatamente. É a sensação de ser rico, né? O pessoal gasta mais de estar com dinheiro. É. Exato. Como é que funciona de você? Eu não sei como é que funciona. Calma, fala no microfone. Ô, desculpa, irmão. Porque vai deitação, eu não tenho problema, não. Ô... Você vai dar um pouco. Ô... Caraca, como é que funciona a questão do refund dos produtos? Porque eu, principalmente, eu fui estudar um pouco, né? Eu não manjo muito, mas eu fui estudar um pouco e eu tive muita dificuldade nessa questão porque eu tinha muito medo. Tipo, ah, se o produto não for um produto legal e ter que dar vários refunds de várias coisas, dinheiro, essas coisas, tipo assim, não sei como é que funciona, entendeu? Você já teve algum problema por causa de algum produto que, tipo, chegou quebrado? Muitas coisas por causa de um fornecedor e ficou zoado e tal, e você teve algum problema com isso? Cara, ó, é... Pergunta muito massa, né? Só que eu vou falar uma coisa, eu vou dar uma dura no JP aqui agora, posso? Pode. Se tu não tá vendendo, por que que tu te preocupa com refund? Já tá procurando saber coisa de refund? Cara, vai um passo de cada vez e começa a vender, irmão. Primeiro vende. Tu sabe por quê? Depois devolve. Porque se... E aí é o seguinte... Não, aí é o seguinte, cara, se tu tá preocupado com o teu produto da refund, talvez tu não tá com o produto certo na mão. E se tu acha que tu não tá com o produto... Se tu acha que tu tá com o produto que vai dar muito refund, não vende. E essa... E o que eu vejo da galera que tá começando é... Que pra mim é procrastinação pura, é isso. Cara, não tô falando que é o caso do JP, mas é o que eu vejo muito. O pessoal arruma desculpa pra não começar. Porque ele tem uns medos que eles... De problema que ele ainda não vai ter, que ele não tem e não vai ter. Esse problema só vem depois que tu passa a primeira fase. E a primeira fase é vender. E aí é o jeito que eu vejo das pessoas se defenderem do fracasso. Porque eles sempre... Mas é o medo de amistar também. Porque, tipo assim... É o medo do fracasso. É o medo do fracasso. No meu caso, tipo assim, eu fiquei com medo por causa que eu tinha um orçamento baixo de investir. E aí, tipo... Você ia perder o pouco que você tinha. Eu vou falar... Já não quero me defender, mas eu sei que eu tô errado, mas eu fiquei com medo por conta disso. Não, cara. Mas aí é que tá. Tu tá com medo de... Mas aí que tá... Se tu não sabe tráfego pago, tu vai gastar dois dólares por dia. Se tu não sabe tráfego pago, não adianta tu falar que tu vai vender. Tu não vai ter refund. Porque tu não vai vender. Porque tu não sabe fazer tráfego pago. Se tu quer aprender a fazer tráfego pago, paga dois dólares por dia pra entender de métrica. E é isso. Segue e segue o tempo. Cada um tem seu tempo. E se não... E tráfego pago, ele não é... Não é cassino. Não é sorte. O tráfego pago é métrica. O Pedro Sobrão, uma vez, ele falou que o tráfego, você paga o Facebook pra ele te trazer dados. É isso aí. Você compra dados com o Facebook. É isso aí. E aí, isso daí deu uma clareada na minha mente também quando eu ouvi ele falar isso. Mas eu acho que isso que ele tá falando também é aquilo de você acreditar no produto que você vende, né? Muitas pessoas vendem um produto por vender e não acreditam naquilo e por isso talvez não dê resultado, né? Você faz alguma análise de produto? Tipo assim, antes de você mandar... Tipo no banheiro. Você hoje, você faz alguma análise de produto? Como funciona pra você? Você faz alguma análise de produto? Você pega o produto primeiro antes de começar a vender? ou você já vende o produto? Vê como que é esse produto no mercado e aí ele se analisa se você continua ou não. Eu não... Eu nunca vi pelo menos 85% dos meus produtos eu nunca vi na vida que eu vendo. Eu vendo produto que eu nunca vi e o jogo é esse. O que eu faço que me dá muito resultado, vamos dizer, eu comecei a vender sei lá, carteira. Certo. E eu vejo que os criativos de carteira... O que eu vejo material na rua não é muito bom. O que eu faço? Eu vou no Amazon, peço a carteira no Amazon, faço, gravo meus criativos e depois devolvo pro Amazon e não pago nada. Eu faço isso toda semana. Então, quando eu quero ver um produto, eu basicamente peço do Amazon. O Amazon é que nem um Alibaba, só que aqui nos Estados Unidos. tem tudo lá, irmão. Tem tudo lá. E é o que tu faz? Pega o produto, olha o produto, faz o que tu tem que fazer e depois devolve e tu não paga nada por ele. Ah, Léo, sacanagem. Sim, o jogo é esse. A verdade é essa, o que a galera faz é isso. Pô, pega o produto, faz o que tu tem que fazer, devolve o produto pro Amazon. Faz um criativo, faz um criativo... Faz um criativo, vê se o produto é bom e devolve pro Amazon. É isso. Eu faço isso demais. Eu vou melhorar um pouco a pergunta do JP. Como você hoje se blinda com os refunds? Cara, assim, o refund, ele é lei, né? Então, o cliente pode devolver por 30 dias. Com 30 dias, ele pode devolver. Então, o que eu faço? Eu tenho certeza que o produto é de qualidade, da qualidade que o cliente tá pagando, que não adianta o cliente que tá pagando ali 30 dólares num cordão, não vai esperar um cordão de 30 dólares. Então, se tu entrega também uma porcaria pro cliente, tu vai ter refund. Então, é entender que o valor que tu tá cobrando faz sentido, faz sentido ali pro teu produto. Uma coisa que eu faço, assim, que evita refund, financeiramente, um hackzinho, galera que gosta de escutar de hackzinho, é que eu vendo a nível mundo, tá? Quando o cliente compra de mim uma, sei lá, um ticket de 40 dólares, eu mando esse produto, sei lá, pro Reino Unido e ele não gosta do produto, ele tem que me enviar de volta pra eu receber o dinheiro dele. Só que o envio do produto, ele vai gastar quase o valor do produto. Logo, ele nunca me manda o produto, logo, eu não preciso devolver o dinheiro pra ele. Porque eu boto lá nas minhas políticas que eu só devolvo o dinheiro depois que eu receber o produto de volta. Então, isso daí evita, principalmente, a galera engraçadinha, assim. ó, chegou uma cartinha pra você. Que isso, mano? Ah, não acredito, mano, olha lá, olha lá, olha isso aqui. Tomei mais uma multa, mano. Mais uma multa do quê, mano? Ah, esse vacilão não se inscreveu no canal ainda, pô. Ô, na moral? Mano, muito vacilo da sua parte, tá bom? Aí, ó. Tu que vai pagar isso aqui, viu? Tomei mais uma multa